3.745 profissionais de saúde em todo o país já receberam a primeira dose da vacina anti-Covid, correspondendo a mais de 87% do provisto. Informação avançada este sábado à TCV pela coordenadora do Programa Nacional de Vacinação. Ivanila Santos disse que relativamente à vacina da AstraZeneca já foram administradas 2.353 doses e que até o momento não se registaram efeitos secundários adversos. A nível nacional, o programa de vacinação anti-Covid decorre na normalidade. A TCV falou neste sábado com a coordenadora nacional deste programa, que fez um pequeno balanço da vacinação até esta sexta-feira. Até ontem temos um acumulado de 3.745 profissionais de saúde e trabalhadores de saúde correspondendo a 87,6% do provisto. Vacinou-se ontem 595 profissionais de saúde, receberam a segunda dose de Pfizer, passando a estar completamente vacinados contra a Covid-19. Já foram administrados na totalidade 2.353 doses da vacina da AstraZeneca e continuamos a não ter intercorrência. Quanto à distribuição por ilhas, até esta sexta-feira o panorama de vacinação anti-Covid era o seguinte. As ilhas que vacinaram até ontem maior número, tanto de profissionais de saúde como de bombeiros, clínicas privadas e proteção civil, é a ilha de Santiago, a ilha de São Vicente e Santo Antão. A ilha de São Nicolau também, depois de ter vacinado os profissionais de saúde, bombeiros e proteção civil, iniciou com a vacinação dos idosos e estão num bom ritmo. Já terminamos a maior parte das clínicas privadas e, a partir da segunda-feira, vamos intensificar a vacinação dos idosos, maior de 70 anos. Tendo em conta que Santiago é a maior ilha e com mais população, vai haver um reforço da vacinação anti-Covid na capital para acelerar o ritmo, com a abertura de um posto de vacinação no Gino Desportivo, em Xandareia, para cobrir toda a área do centro de saúde da fazenda. Não vamos ter posto de vacinação no centro de saúde da fazenda, mas sim no Gino Desportivo e a capacidade diária para a vacinação é de 120 vacinados. Aproximadamente 30 mil doses já chegaram em Cabo Verde, 24 mil da vacina AstraZeneca e o restante é da vacina Pfizer e está previsto 80 mil doses de AstraZeneca. A previsão de chegada é a final de abril e início de maio. Inicialmente havia uma resistência em termos de vacinação, mas depois que iniciamos a vacinação e não houve efeitos adversos, agora nós temos uma procura, muita procura, principalmente das pessoas que ainda não estão na faixa etária, que já começamos a vacinar. As pessoas estão a inscrever-se para a vacinação na linha verde, na Casa do Cidadão e no site disponível para o efeito, estando já mais de 2 mil pessoas inscritas. Fica o apelo para que as pessoas adiram sem reservas à vacinação em nome da defesa da saúde pública e de um combate sem tréguas à pandemia da Covid-19. Já estamos no processo da logística, da preparação para vacinar os 70% dos cabo-verdianos, mas a população também tem de nos ajudar, não faltando o seu dia marcado, aparecendo para a segunda dose de vacina, isso é que ajuda a chegar aos 70%. Oxalá se consiga atingir esta meta proposta até ao fim do ano e cedeu o baixo da pandemia da Covid-19 no nosso país.